É, o Flávio é um cara que sabe se vender, como vocês falaram aí, né? Eu acho até que ele é um grande ilusionista, cara, porque o cara que deixou o Maranhão num estado de terra arrasada. Flávio Dino passou sete anos e três meses à frente do Palácio dos Leões, só engordando ele e a patota dele. Deixou o Maranhão com a menor renda per capita do país, o maior índice de trabalhadores informais e sem carteira assinada, campeão nacional em trabalho infantil doméstico, pior índice de tratamento de esgoto e oferta de água potável, pior índice de inclusão digital em escolas públicas, lanterna no ranking de competitividade, setenta e nove vírgula três por cento das rodovias estaduais em estado precário, foi o maior cobrador de impostos do Brasil, em oito anos somente o ICMS sobre os combustíveis aumentou oito vezes, quer dizer, foi o governador que mais tomou moto de pobre, que o pobre não conseguia pagar sequer o IPVA, o estado com cinquenta e sete vírgula nove por cento da população vivendo abaixo da linha da pobreza, antes dele eram quarenta e oito por cento, né? Quer dizer, ele deixou o Maranhão arrasado e ainda consegue se vender como uma grande figura, uma, é, e tal, PPP, papapá, é, mas isso é o que a gente tem, né? Isso é o que a gente tem. Tchau, tchau.